salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje e show coriga rapaz meteu o carro ali na parede mas tudo bem estamos aqui hoje a procura de um monstro a gente vai lá no norte procurar um monstro para quem não sabe era esse aqui vai ter um ela é bem vinda essas ideologias aí de monstro sempre parece monstro a gente vai atrás de história tá de um monstro ver se a gente acha um monstro porque aqui tem mostro a gente vai ver o bom entendeu estamos aqui estou junto com coringa aqui e o prínio e vamos ver que nós achamos lá que é só pra cá x 98 não sei não sei eu acho que esse carro todos são essa placa eu voltei aqui não quero ouvir só que você fala cachorro mordeu é mordeu quem fala para morder o cachorro também ué mas você tá conseguindo andar com o carro aconteceu agora que nem aquela hora lá que deu apagão no carro gestão do que rádio 77 é ele perguntou que rádio que nós tava lá na frente lá coloca ele lá na frente lá esquenta o motor não calma 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 né a gente vai lá vai caçar o bolso na hora de voltar você vai entrar aqui aí aí ele queria sentir o motor rapaz eu não entendi o que aconteceu ah o cachorro tô sentindo o motor aqui rapaz tô sentindo que motorzão hein chuchu beleza daqui a pouco aqui você vai pilotar aí aí eu piloto eu sou muito bom então eu tinha uma brasileira aí eu acelerava com ela mas tem já viram o carro do zé periqueta é o palinho né não é eu tenho outro carro é rapaz tem que mostrar bicho é lindo é lindo ele fica escondendo as coisas dele não é não prínio prínio é que eu é que eu gosto de economizar combustível há estão gastonão é ela ela não. Ele não gosta nada runda é tranquilo cá eu ia bem ignorância de carro tá maluco a velocidade ficar aqui tá louco em 2020 velho então isso é uma fode respeito isso aí cidadão que paga imposto ou aqui cara mas falta de respeito a cidade cidadão que paga imposto de chegar a velocidade dessa aqui porque cara não pode não rapaz carro do cara corre mano você é louco é só uma BMW BMW M5 2022 que isso é isso é chique M5 CS ou C5 não sei que informações que a gente tem desse mostra aí a informação que a gente tem que o primo tá se cagando de medo só isso eu não sei se tá aqui não sei se tá lá não sei onde tá não não para ficar tranquilo que eu tô aqui para te proteger tá vou proteger todo mundo eu não tenho medo não tem medo não não eu não tenho medo não ah então então fechou você não tem medo também tem medo não aí viu você igual Coringa como que o bicho faz o que que o bicho tá comendo você vai morrer até arrepiai aqui rapaz sai para lá eu nunca vi ele nunca vi nunca vi cara isso aí é alguém que tá te colando velho não é não é não é não é é sempre quando chove é sempre quando chove que eu já vi bicho assoviando tá vendo tô falando esse bicho nem você viu Coringa esse bicho é louco ó vamos fazer então assim ó tem medo do Coringa mas o duro que o duro que vamos ali vem cá eu vou ser sincera por você bora 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 periguinho peraí tia bom tá aqui só eu escuto o bicho então vem cá vamos lá vamos lá e de vez em cima deixaram fogos no chão ali hein fazer a dança da chuva peraí meus olhos ficam preto é o meu tipo assim ó tá todo mundo aqui ó tá tudo mundo aqui ó você vai morrer e meus olhos fica preto aí eu apareço ele coloca em outro lugar entendeu porra mano que arrasto aí 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 eu apareci tipo assim eu tô com azul aqui aí ele aparece no meu ouvidinho chuchu beleza é morrer aí tipo eu apareço lá em cima do morro entendeu calma aí nós tá fazendo a dança aqui o monstro vai vir é a dança pro monstro rapaz e a única vez que eu não sumi uma vez que eu tava escutando isso meu olho ficou preto que você chegou com esse carro aí eu vi cara aí que ele tá soltando fogo ele correu daí eu falei aaaah aí toda vez tá com medo de mim cara aí não sei se é de você ou do carro porque quando você chega com outro carro ele não sobe não ele fica na minha orelha como trouxa mas quando você chega eu te indico cara esse carro tem na concessionária caralho mano me interrompe esse carro também tem esse aí também tem aquele lá aquele carro do do joker lá tem na concessionária cara vamos subir lá pirâmide lá vamos ver o que tem lá em cima lá bora rapazinha eu sou o ventureiro vai lá vamos lá vocês lembram da dora aventureira é lógico vamos subir lá em cima gente vamos subir lá em cima é porque eu tenho medo não eu tenho medo não e vai levar na força lá ai cara vambora rapaz mas olha essa escada aqui mano olha essa escada aqui gente porcaria de escada é essa velho é doido é grande em é grande eu cheguei aqui mas eu não quero entrar primeiro não caralho mano eu não aguentei vou na frente cara bota aqui soltou aí não tem nada aqui viu como eu esperava tá achando que sabia que não tinha nada aqui uma palhaçada esse negócio aqui é casa pirâmide red cara cara não tem nada ele não tem nem cama na casa dele chega no ouvido dele fala assim eu vou te proteger pudim cara não tem nada aqui aparentemente hein gente toma você merece acho que não tem nada aqui pessoal vamos embora vamos para a luta é muito bom vamos para a luta vamos para outro ponto vamos para outro ponto uixi ficando para trás é não foi aquela casa e aquela casa lá do lado do caçador tira o pé do meu almoço vamos lá vamos lá boa boa nunca vi gente lá nunca é legal legal vamos lá vocês nunca foram na casa do caçador eu não nem sei onde é já fui lá sabe onde é o caçador eu não não sei nem sei onde é a casa do caçador é já foi lá já ele não vai lembrar sabe onde é o teleférico lado para subir no montilha talvez eu saiba vamos dar um pulo lá vamos dar um pulo lá vamos fazer o seguinte azul pega o carro vamos ali na garagem amarela ali que eu vou pegar um helicóptero para pegar todo mundo junto então vamos gente então vamos que isso não vamos vamos lá então vamos lá então oxe tá caindo aí cara que é isso aí cadê o prínio e cadê o pai ele aí achei que já tinha sumido vambora rapaz aquele carro seu não tem uma foto que tem o coringa embaixo mostrar lá vou tirar da garagem e ver se aquele é isso que é sorte tem isso eu não coloco caminhão de cara é doida passar aqui na farmácia rapidinho a vamo é caro os remédios é mais ou menos qual remédio que dá de usar aqui que eu não sou caralho não pega não pega não pega não pega não deixa aí no carro carrega ela aí pelo amor de Deus eu tenho nem corda a regala então nesse celular quem dirá a corda para o celular vamos pegar aqui ó vamos vamos pôr no ele aqui ó entra com ela aí mesmo entra com ela mesmo isso agora dois já vai lá já leva mais um já passei dois e aí galera vambora pega cinco medkit ali o meu querido eu vou pegar também aqui o meu meu carro meu carro de saúde pega aí o kit aí pode pegar cinco aí caraca o cara vai me dar eu peguei cinco medkit brigar tá que é isso vou pegar né porque eu sou desses na verdade já tem uns 5 eu não não sei como que vai ser a noite né então tem remédio para estresse remédio para estresse ali tá precisando a verdade tem que comprar uma comida ali que eu tô querendo comer um hambúrguer bora você não tem não eu não tenho hambúrguer não tem hambúrguer no bolso aí para me prestar um hambúrguer depois eu te compro que isso é cara sair com você hein bicho é cara eu falei para você o carro gastou tudo meu dinheiro no combustível também deu água não que é isso pensar uma de ouro aí eu tô até nos trouxas é o bichão mesmo em sobre o chão mesmo em dois vamos andar de helicóptero gente eu vou na porta aqui tá bom não eu eu vou aqui eu vou na porta aqui tá tem problema não né sentado aqui vou segurar aqui aqui dentro por que é porque é muito alto é é louco cachorro belga é só olhar para dentro do helicóptero gente fica um pouco mais alto mas se eu olhar para dentro eu não sei o que acontece lá de fora aqui na pilotagem não vai dar certo na rádio mesmo qual que é a rádio o bora rapaz dando rolezinho de helicóptero é árvore que tem aqui gente olha tudo de árvore eu tô levando a porta aqui no hospital que ela desmaiou o ó é o cara é bom de pilote aí lá ele hospital aqui é e se vocês quiserem aí a gente vai vocês vão querer no hotel tudo depende do do seu ponto de vista por causa que aquele carro se e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri